Sr. Deputado José Luís Ferreira dos Verdes tem a palavra. Obrigado Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo. Fazemos hoje a apreciação do relatório sobre a avaliação do Sistema Nacional de Proteção Civil no âmbito dos incêndios rurais que foi elaborado pelo Observatório Técnico Independente e nesta circunstância eu queria aproveitar para, em nome dos Verdes, saudar todos os membros do Observatório Técnico Independente, cujo trabalho é certamente por todos nós reconhecido e que hoje nos apresenta um documento de elevadíssima relevância para a nossa floresta, para o nosso país e para os portugueses. Quanto ao relatório em si, e não podendo referir-me a todos os seus aspectos relevantes, que são aliás muitos, deixo no entanto algumas notas sobre dois aspectos para os quais os Verdes dão muita importância. O primeiro tem a ver com o ICNF. O relatório chama a atenção para a necessidade da afirmação do ICNF como autoridade florestal nacional em todas as matérias florestais e em todos os regimes de propriedade com vista à liderança técnica e política de matérias relacionadas com ordenamento e gestão florestal. Mais se recomenda que o Instituto da Conservação da Natureza e Florestas deve assumir uma atitude mais ativa e mais interventiva junto das populações e junto das organizações de produtores florestais e não se limitar apenas a reagir após os incêndios florestais. Ora, esta é na perspectiva dos Verdes uma recomendação importante, mas que para ser levada a sério pelos decisores políticos, nomeadamente por esta Assembleia, e exige um grande reforço dos meios humanos e técnicos do ICNF. O investimento na prevenção não pode ficar para segundo plano e seria bom que este relatório, nesta matéria, fosse também encarado como um apelo para o necessário reforço dos meios do ICNF para que este organismo possa desenvolver o seu trabalho e as suas atribuições, mas que em matéria de assentos florestais poderá desempenhar um papel absolutamente central, sobretudo ao nível da prevenção. E se é verdade que durante os últimos três anos e na sequência, aliás, de propostas dos Verdes e da constante insistência que fizemos junto do Governo, o número de vigilantes da natureza aumentou significativamente, anual e gradualmente, também é verdade que são necessários ainda mais meios humanos e mais meios técnicos para que o ICNF possa desenvolver as suas atribuições, nomeadamente no que diz respeito à prevenção dos incêndios florestais. Por outro lado, este é o segundo aspecto que os Verdes queriam sublinhar, o relatório no capítulo das fases de prevenção inclui, e a nosso ver bem, uma matéria que neste contexto assume particular importância e que tem a ver com a sensibilização. Aliás, as recomendações do Observatório nesta matéria vão exatamente ao encontro da Recomendação 9 de 2018 que esta Assembleia aprovou por iniciativa dos Verdes e que, entre outros aspectos, recomenda ao Governo que promova campanhas de sensibilização, estratégias de proximidade destinadas à prevenção de incêndios e que proceda a uma ampla divulgação dos conteúdos dessas campanhas. Agora, diante deste importante relatório, o que é absolutamente necessário é que as recomendações sejam tidas em conta nas decisões políticas e que no futuro forem tomadas, nomeadamente pelo Governo e por esta Assembleia, porque de outra forma nós perderemos completamente o sentido útil deste trabalho que nos é apresentado pelo Observatório Técnico Independente.